Imobiliária Cris Imóveis apresenta para vocês mais esse belíssimo imóvel disponível à venda. É um imóvel com mais de 270 metros quadrados de área construída. Imóvel construído no ano de 2013, sendo construção averbada e registrada. Lote de topografia plana com 500 metros quadrados, mais 500 metros quadrados de divisa de área verde toda cercada. Condomínio, de alto padrão, com portaria, segurança e monitoramento 24 horas. Possui área de lazer, como piscina de adulto e piscina infantil. Campo de futebol profissional, todo iluminado e com arquibancadas. Quadra de tênis, quadra de vôlei e quadra de basquete, salão de festa, pista de minicross, minigolfe e muito mais. Taxa de condomínio, valor R$ 400,00. Jardinagem decorativa e garagem que acomoda mais de 4 carros. Espaço gourmet amplo com churrasqueira, cozinha externa e banheiro. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Lote com mais de 500 metros quadrados, todo gramado e com jardinagem decorativa. E mais 500 metros quadrados de área verde toda cercada e telada. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Logo na entrada do imóvel, podemos observar um hall e um banheiro social Tchau, tchau Lareira de mármore travertino Sala em dois ambientes Com pé direito alto duplo De cedrinho mesclado De madeira de garapeira Toda tratada E todos os forros são de cedro vermelho Com manta térmica Tchau, tchau Tchau, tchau Sacada e cobertura com mezanino E duas suítes na área térreo Todas as janelas desse imóvel são de esquadrilhas de alumínio amortizado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Possui pisos de madeira em todos os quartos Porcelanato no restante da construção Todos os banheiros possuem box blindex até o teto Possui aquecimento central de água através de bóler Com distribuição para todas as torneiras e chuveiros Exceto banheiro da churrasqueira Sistema elétrico trifase Com divisão de cargas e aterramento físico em todas as torneiras Todos os móveis dessa casa são armários embutidos Nos dormitórios, banheiros, cozinha, escritório Bem como eletrodomésticos da cozinha Que fazem parte do pacote por tecido planejados Central de gás externo com capacidade de dois botijão P45 com válvula de manobras Escada de mármore travertino com corrimão em aço escovado Piso em todos os dormitórios e suíte Sendo madeira maciça Tábua corrida Kumaru Piso em todos os dormitórios Duma suíte master com closet, sacada e cobertura com mezzanine Ar condicionado na suíte principal Duma suíte master com closet, sacada e cobertura com mezzanine Cavabo na área gourmet Distribuição e pontos de antena de televisão em todos os quartos e sala Todos os metais e louças desse imóvel é da marca Deca Eu particularmente achei esse imóvel muito interessante E eu tenho certeza que você também Então não deixe de agendar a tua visita na imobiliária Cris Imóveis Será um prazer receber você e a tua família Forma de pagamento A prazo sendo o ato 3060 no pagamento à vista em espécie ou no financiamento bancário Este imóvel inclui todos os móveis embutidos e planejados Com possibilidades de compra sendo porteira fechada Maiores informações deixarei na descrição do vídeo Eu aguardo você e a tua família na imobiliária Cris Imóveis Gratidão a todos que acompanham o nosso canal E se você ainda não é inscrito no canal Vai lá, se inscreve no canal Aciona o sininho Compartilha esse vídeo Que é muito importante para o crescimento do nosso canal Obrigado a todos Gratidão Até mais Tchau, tchau